Nós temos um problema no Brasil, primeiro-ministro, que Portugal, não sei se tem, é que a nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa FELIQ, que é a taxa referencial, está R$ 13,75. Ninguém toma dinheiro emprestado a R$ 13,75. Ninguém. Não existe dinheiro mais barato. E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro. E esse dinheiro tem que circular, não apenas na mão de poucos, na mão de todos. É por isso que eu digo sempre, a solução do Brasil é a gente voltar a colocar o pobre no orçamento. É a gente garantir que as pessoas pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidor, eles vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego. Quando o comércio vender, vai comprar mais produto na fábrica. Não precisa importar da China. Pode comprar do produto produtido no Brasil e a gente vai gerar mais emprego. Mais emprego vai gerar mais salário. É uma coisa mais normal de uma roda gigante da economia funcionando e todo mundo participando. Nós já fizemos isso uma vez e vamos fazer outra vez. Por isso que essa parceria Brasil e Portugal, ela é importante. Porque sempre se tratou Portugal como um país pequeno. Portugal é a porta de entrada para o Brasil e para a Europa. Não, o pessoal achava que não era Portugal, que era Alemanha ou que era França. E nada melhor do que a gente estabelecer uma relação com Portugal e daqui de Portugal se produzir os produtos juntos e de Portugal se exportar esse produto para outros países europeus. É muito mais fácil, é muito mais simples para nós. É apenas a gente acreditar, é apenas a gente estabelecer essa relação que falta.